E aí galera do canal, esse é o Joga o Jogo e dessa vez a gente vai estar aqui se aventurando em vários episódios particionados de No Man's Sky. Esse jogo que foi lançado agora em 2016 é um jogo sensacional com planetas, um universo inteiro gerado de forma dinâmica. Então a gente vai conhecer esse universo agora junto com vocês. Essa é a primeira vez que a gente joga No Man's Sky. Eu sou o Vitor, esse é o Acabou a Pilha e a gente vai começar aqui assim que ele decidir o que ele quer fazer. Eu estou passeando por muitos lugares na galáxia chegando perto de uma luz e... É... Bom, ele fala pra segurar o X. Hum, eu ouvi português ou foi impressão minha? Sistema de sobrevivência Sim! Nem ferrando, o jogo é dublado! Sistema de cinética de escudo ativo Isso é incrível, cara. Sou só eu que estou besta e pasmo com isso? Ou mais alguém fica feliz toda vez que tem um jogo dublado decentemente? Sistema de danificado Conserto necessário Eu acho que cada jogador é jogado numa puta que pariu diferente. Com a combustão aérea ativo É Eu estou num lugar longe pra caramba Eu tenho um laser minerador e eu não sei o que eu vou fazer com isso Seguência de inicialização do usuário completa Eu descobri o planeta Asiormansi na galáxia de Euclides Esse jogo é muito incrível, cara Eu tenho uma coisa que eu já sei sobre o jogo Esses efeitos de céu Eles foram feitos propositais O céu, a atmosfera, ela não tem essa cor naturalmente Esverdeada, esvermelhada Qualquer cor desse gênero Então eles tiveram que propositalmente modificar a física Só pra conseguir uma cor verde ou X de atmosfera E eles tem que tomar muito cuidado Porque como é tudo gerado sozinho Qualquer... o mínimo de... Olha só, segure para interagir O mínimo de alteração na física Pode impactar o universo inteiro Isso é bem, bem, bem grande Legal Interagir com a nave Eu preciso de putônio Nível de combustível suficiente para ativação Segure RT para partir do planeta Segure B para aumentar a velocidade de voa Sofreu um dano crítico Esse é o meu inventário Eu preciso consertar esses negócios Pulso Então, LB, RB Mecanismo de pulso O que mais que a gente tem? Esse é o meu exotrage Bonetinha com jetpack E um sistema de sobrevivência Cara, a UI disso aqui é sensacional Sim, eu não estou fingindo, galera É muito foda Caraca Que louco Granada Projétil, laser Sabe o que isso lembra? Destiny Eu não sei se esses caras criaram antes do Destiny Mas quem jogou Destiny Com certeza está se sentindo meio Meio em casa Certo Como é que eu vou consertar? Para consertar eu preciso de plutônio Eu vou ter que achar plutônio Interagir O que é esse negócio aqui? Escombro Tá, tem um orb vermelho E o orb me conhece Ah, legal O orb está vivo Aceito a orientação do Atlas Um nome se grave em minha mente Atlas Um pedido feito sem palavras De que siga o caminho que esse ser O Atlas definiu para mim Vamos ver o que esse cara tem para falar Vai Não custa nada Aceito Eu acho que é melhor a gente ter aceitado mesmo Tenho a impressão de que Olha só o suprimento Tem um óxido Hum Precisa de um passe Tem um neutro Conta do fascínio Isótopo Ah, plutônio Yeah Cara, para quem não sabe Plutônio é um reagente nuclear Altamente radioativo Então isso significa que a nossa nave é radioativa Eu acho que agora eu consigo consertar esse rolê É, consigo Beleza, vamos lá consertar Pressione back para o bilhimentário Ah, o meu scanner Quando você aperta para dentro No direcional esquerdo Ele teoricamente ativaria esse scanner Mas Como eu não tenho Como está quebrado Eu não vou conseguir fazer nada com isso Eita Tá Eu não sei o que fazer com isso ainda É melhor tomar cuidado, né Vamos tentar ir na nave aqui E com O que é que é aquilo ali Tem um bicho ali É isso Dá para correr com o direito Ah, meu Deus Ele realmente é inimigo Eu não sei o que fazer com isso Eu tenho que fazer com isso Caraca 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 O outro foi pedir ajuda Eu acho... É... Não tem down and down the site, então... É, eu acho que eu vou entrar na nave aqui... Caraca, ainda além de tudo tem que ficar escondidinho e escapar... Tá de zoeira... Ah! Morre, viado! Aaaaaah! Ah não, tem crescimento! O problema é que eu to pegando titânio, né? Caraca, como é que um planeta... Na PQP do universo, não descoberto... Tem drone! Tá bom... Se eu der sorte... Eu vou sobreviver... Ok, eu tomei dano, eu espero que isso seja só o meu escudo... Hum... Yeah! Bom, pelo menos os setinamentos estão desativados... Ah... Clipe de lança-raio-sigma... Legal... Eu posso construir... Ah, eu preciso carregar a minha arma... Ah, nem ferrando... Isso significa que... Eu não vou mais conseguir consertar, eu acho... Vamos tentar consertar... Vamos ver se eu consigo... Não? Eu preciso de... É, não... Eu não vou conseguir consertar isso... Eu consigo consertar alguma coisa dos meus equipamentos? Não! E olha lá! Tem um bichinho aqui... Chega aí, mano! Bom, vamos ficar esperto... Porque... Eu não lembro... Bom, tem um guia aqui dizendo pra onde a nave tá... E... Teoricamente... Eu não vou morrer... Teletransporte, itens, blá, 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 blá... Ó, tá bicho... Ó, tá bicho... Eu posso... Será que eu consigo... Ah... Eu preciso de Eridio... Pra mexer no bicho... Tá bom, tá bom... Não mexo a mão em você... Tá bom... Caraca, velho... É ruim porque... Tá bom... É... É... Então... A ideia é não destruir... Aquelas coisinhas... Porque eu gastei muita munição de mineração... Pra poder... Tem um tânio... Cara... Basicamente... Ah... Ferro! Finalmente! Certo... Acho que agora sim, hein... Basicamente... A ideia é que as coisas funcionam na base da química... Sim... A química que você não quis estudar no colégio... E que você ignorou... Mas eu não sei se ela vai ser tão necessária... Olha só... Beleza... Vamos ver o que eu consigo... Basicamente eu consigo destruir tudo... Oh... Isso é uma pedra enorme... Vamos lá... Certo... Olha só... Então eu posso criar a folha de karité... Eu preciso aqui, ó... Então... 2 folhas de karité... 200 erídeo... Mais 20 zinco... Eu consigo... Consertar o mecânico de propulsão... 4 folhas de karité... Eu já resolvo o impulsionador de... Decolagem... Ah... E ó... Dá pra vender esse negócio também... Uhum... 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 Vamos... Não! Eu descartei... É... Eu fui burro... Vamos criar aqui... Ah... A gente vai no vazio... Aperta no vaziozinho... E... Eu preciso de mais ferro... É isso aí... Eu ouvi um barulho... Como assim? Ah... Legal... Eu não sei nem como é que eu... Recarrego a energia do... Sistema de sobrevivência... Vamos ver... Ah... Sistema de sobrevivência... Ah... Sistema de sobrevivência... Eu carrego com... Isótopos... Tâmio... Carbono... Pronto... Resolvido o rolê... É... Bem bacana... Tudo que eu fizer... Eu preciso... De energia... Então... A gente tem que tomar cuidado... Para não gastar tudo... Vamos ver se eu já consegui o que eu precisava... Não... Oito dá dezesseis... Vamos lá... Vamos ver se eu já tenho o que eu preciso... O que é essa maldita dessa folha de carité... Vamos lá... É... Bacana... Então... O esquema aqui... É prestar atenção... Que a gente pode... Transferir as coisas para a nave... Então... A nave está fora de alcance... E... Vamos tentar voltar um pouquinho... É... E... Tem noite... E tem bichos fazendo barulho... Então acho que é importante tomar cuidado... Com bestas noturnas... A lanterna é para cima... No D-Pad... Se você tiver razão... No controle aí... Qualquer controle serve... Um controle USB... Um controle do Xbox... Funciona automático... Vamos ver... Aqui acho que eu já consigo transferir, né? Consigo... De cima do morro... Eu consigo... Mas por que eu fiz isso? Eu podia ter consertado só... Pronto... Consertei... De boa... Vamos arranjar mais duas folhas de karité... Ah... Temos que arranjar erídeo... Eu não sei como é que eu arranjo erídeo... De verdade... Tá a menos 65 graus... Tá de zoeira, Gamayagara... Vamo lá... Se for por cima de vida... Eu precisava achar alguma coisa que fosse recarregar... A minha arma... Se não vai ficar bem difícil, né? Então... Vamos ver se a gente acha... Consigo arrumar um sistema de scan? Carbono... Consigo... Vamos arrumar um scanner... E... Eu preciso arrumar o... Visor de análise... Mas cai... Beleza... Pressione... Pra dentro... Oba... Ah... Aí sim, hein... Ficou mais fácil, hein... Vamo pegar aqui então... E vamo consertar o outro... Porque aí a gente aprende o que são as criaturas... E pelo menos fica mais fácil aí... Vamo lá... Ah... Vamo ver... Aqui... As criaturas são... Aqui... E aí a gente conserta... Aqui... Esse aqui... Putz... Falta um... Tá... Beleza... Isso deve dar... Uhum... 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 Vamo ver... Ok... Eu acho que eu não preciso selecionar pra equipar... Qualquer coisa que eu apertar ele já... Depósito de recurso... Ah... Depósito de recurso... Aí... Agora sim... Ah... Eridio cara... Finalmente... Vamo lá... Chegada em... Você tá de brincadeira... Sete minutos pra chegar lá... Não tem nada mais perto... É... Ele podia me dizer o que que é que tá pra lá né... Mas a gente acho que vai ter que começar a decorar as coisas... Eu realmente precisava de mais plutônio... Close... Alí é ferro... 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 Ahh... Eu não sei se... Ah... Eu não sei se... Segure... Ah... Ah... Ah, é só usar o de mirar. 200 unidades foram acreditadas. Isso é um Himniumosa Bolsanur. Ansioso. Ele come óxidos. Ele come metal. Eu sinto que ali tem alguma coisa que é defesa. O que que é isso aqui? Ah, caraca! Vamos ver o que que é isso. A gente descobriu uma planta. Que dá carbono. Não vou mexer com ela, não. Como é que eu... Só mirar? E olha lá. Tem mais gente nesse negócio. Não? Não. Bom, vamos descer aqui com carinho, porque eu não quero morrer à toa. Opa! Hã? Hã? Uou! Aí sim. Mas não vai adiantar nada. O irídio, se eu não tiver... Plutônio, cara. Depósito de irídio... Talvez tenha Plutônio pra lá. Eu tenho a impressão de que é esse negócio de coisa térmica. Ah, eu tenho um jetpack. É só segurar lá. Aê, que beleza. Tá. Ali é o quê? Eu vejo que tem um outro... Vamos ver se ele é hostil, porque... Passivo. Ah, absorção nutricional. Platina. Isso é silicato. Droga. Vamos ver se eu consigo arrumar o que tá... Aqui. Vamos usar o titânio, né? É, o caramba é que tem que... Tem que gerenciar todos os recursos. E eu ainda não achei... O sistema de sobrevivência baixa. Conheça. É... O esquema é não ficar apilhado com os avisos desse negócio. Porque ele vai ficar te avisando toda santa hora. Platina. Cara, a nave tá pra lá. Eu tô longe dela. Não tem plutônio pra pegar as coisas. Tem um negócio ali que... Eu receio... Que seja algum sistema de defesa. Que seja algum sistema de defesa. O que se você olhar? Tem um drone ali. Poxa, talvez debaixo daquela caverna tenha... Plutônio. Eu já vou lá daqui a pouco. Bom, vamos cavar o erígio que der aqui. E... Muito bom. Estamos indo até o meu bem. Muito bom. O problema é que eu tô em 12%. Sério. Não dá. Caramba, como é que eu vou achar... Tô tônio nisso aqui, cara. É impossível. Vamos tentar... Bom, o jeito é... Opa. Uma outra planta. Vamos ver se dá pra carregar a nossa arma com alguma outra coisa. Porque se for só plutônio... Eu tô lascado. Ah não. Dá pra carregar com carbono. Poxa, aí sim, hein. Aí eu não preciso ficar preocupado. Vamos lá. Se dá pra fazer com carbono, eu vou fazer qualquer coisa. Porque... O que mais tem nesse lugar aqui é carbono. A gente pega ferro. Aí eu pergunto. Quão irônico é você chegar no lugar e destruir tudo? A troco do quê? A troco de pegar... Uma bendita... E dar uma... Dar um recurso... Pra sair fazendo alguma coisa. Então vamos ver, vai. Vou pegar logo esse negócio aqui que eu preciso... Opa. Inventário cheio. Tá cheio em inventário. Aí lascou-me. Eridio. Olha só. Eu acho que já dá pra consertar com o tanto que eu tenho. Já dá. Já dá pra consertar. Dá pra fazer esse? Não dá. A gente vai ter que ir pra nave. Porque não dá pra pegar mais Eridio. Vamos correr aqui. Extremamente bonito o jogo. Extremamente bonito. Eu ainda tô... É como... A mesma sensação que eu tive a primeira vez que eu joguei Destiny. É um jogo extremamente bonito. Extremamente bem pensado. Certo. Eu vou chegar em 31 segundos. Será que eu já consigo transferir? Putz. Esse bichinho é sério. Ele é muito assustado. De verdade, gente. Só de ouvir ele... Eu imagino que se eu... É... Isso que eu não queria. Droga. Dei uma machucadinha. Bom... Hassanama S36. Esse é o nome da minha nave. A gente podia dar nome pras naves. Eu ia me sentir tão feliz. Certo. Então vamos transferir... Vamos transferir isso pra nave. Ok. Vamos ver se a gente consegue criar alguma coisa. Não. Eu preciso... De... Folha de karité e zinco. 20 zincos e 2 folhas de karité. Então vamos lá. Por aqui deve estar. Vamos criar folha de karité. Não. Eu vou ter que destruir umas pedras. For real. Mandar ver. Mandar ver. Sinto falta. Sinto falta de uma musiquinha nesse jogo. Som muito natural. A gente podia estar ouvindo aqui. Sei lá. Não. Tudo menos. Funk. Você pensou em funk e você está errado. Não que eu vá te odiar porque você ouça funk. Mas... Acho que combine. Sair minerando o universo. Ouvindo, sei lá. Anitta. Opa. Tem um outro negócio ali. Ah não. É o mesmo bicho de antes. Certo. E aí que é isso que eu falo e de repente ele toca uma musiquinha. Certo. Só falta o zinco. Eu não faço a menor ideia de onde eu vou achar o zinco. Alguém tem alguma ideia? Nenhuma, né? Ah. Vamos lá. Beleza. Tá. Isso aqui... Eu acho que foi de alguma coisa que eu destruí. Olha só a proporção de ganada. Legal. Uma arma. Opa. Ah não. De boa. Falta cinco. Vamos ver. Ali deve ter alguma coisa. É um carbono pra poder recarregar. Essa planta é resistente, hein? Oh. Beleza. Cara, eu vi um repositório ali. Eu vou lá ver o que que é. Com curiosidade, me... Plutônio. Tem que destruir. Toma cuidado só pra... Vai que é, né? Não. Não tem nada aqui. Ah... Eu precisava de mais plantas igual aquela pra achar zinco. Macbeth. Ah... Bacana como... Pra um universo gerado dinamicamente, ele... Gera uma série de coisas... Eu diria... Coerentes. Tem alguma coisa desconhecida pra lá, aqui é Tamion, ali é um bicho que eu já conheço, não, eu não vou matar os bichinhos cara, sério, eu não sou muito fã de, sério, aqui é, opa, uma nave, carbono, sério, eu quero descobrir o que a Kalitol tem ali embaixo, mas eu não tô afim de brigar ainda, vamos só, é, parece que eu posso esperar baixar mais, vamos esperar baixar mais da próxima vez, vamos tentar usar o mínimo de recurso pra consertar as coisas, assim a gente vê melhor o que acontece, uma caverna, mais exóticos, certo, Certo, Utossupressacircarsia, Ah, ela me recupera o escudo, interessante, por algum motivo uma planta que recupera o escudo, nossa, tá muito longe, cinquenta segundos pra chegar lá, Aí você me diz, vale a pena explorar? E eu te digo, Sim! Queria achar um rio aqui, parece que aqui foi um trabalho de erosão, Ah, com certeza, Nossa, tá fazendo um barulho, Ah, incrível, civilização, sério, incrível, Ruínas de bath, Como assim? Não? Ele não escaneia isso? Louco! Ahn... A gente restaurador de saúde... Neutro... Uma adaga! Eu tô muito longe da nave! Mas ali! Tem zinco! Nem ferrando! Atravessei metade aqui do rolê! Não é? Ahnão! A isótopo! Droga! Essa planta me enganou! Hum... Vejamos... Será que essas cápsulas são de abrir? Uou! Uou! Caraca! Foco de feixe sigma! Legal! Isso parece interessante! Vamos ver... Isso deve ter sido na minha arma! Mas... Eu não sei se ele... Ahnão! Ele não fala nada sobre tecnologia e... Ahnão! Ele não fala nada sobre tecnologia e... Ahnão! Ahnão! Primeiros socorros! É só se eu tiver zoneado! Nem vou interagir! Eu tô de boa! Vamos ver o que é aqui! Preciso de um chip bypass! Eu consigo fazer isso? Consigo! Pro negócio que eu preciso! Ahn... Que é esse cara daqui? Eu preciso de zinco! E... De... Ford Carité! Então beleza! Vamos fazer um chip de bypass! Eu não acredito! Eu acho que eu fiz na nave! Não! Ahn... É aqui que eu aprimoro as coisas! Ahn... É! 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 O chip ficou lá na nave! Eu não vou conseguir fazer outro agora! Então... Vamos voltar lá pra nave! Tentar não perder o nosso fôlego! Tentar não perder o nosso fôlego! Tentar não perder o nosso fôlego! É! Tem uma pedra flutuante ali! Ou é uma montanha!? É! Não sei! Faço a menor ideia! É! O esquema é não... Prestar tanta atenção para esse sistema... De sobrevivência que... Fica falando toda hora com você! No canto direito inferior você pode ver aí o ícone de correr! Tô exaurindo Depois no menu eu provavelmente vou tirar algumas dessas dicas Porque Eu não sei nem onde tem zinco, meu filho Eu viajei Indo até um outro Metade do Se Se aqui não tiver zinco Aê Zinco Beleza, vamos consertar a nave Pra fechar A nossa primeira sessão de No Man's Sky Com muito estilo Consertando a nave Primeira parte da nossa aventura Caramba, essa galera que fica voando aqui É um universo tão gigantesco que tem um monte de gente nesse planeta Eu não sei se é planeta inicial Às vezes eles jogam a gente em planetas Tipo, mais de boinha, de propósito Mas isso aí tem carbono É bom eu pegar um pouco de carbono Antes de voltar pra lá Só pra Só pra poder recuperar os sistemas de vida E não, não usem plutônio pra consertar a sua arma Ele é um negócio meio difícil de achar E aí você vai gastar com a arma E quando você precisar do plutônio Certeza que não vai ter Aê Incrível Esse bicho parece novo Donário Bolsonaro Temperamento cuidadoso São bonitinhos Vou ter que tomar cuidado Porque uma hora um desses bichos vai ser agressivo E aí Eu vou estar ferrado O que que é Emeril Nunca ouvi falar na minha vida Certo Cuidado com a queda Depois a gente pode minerar um pouco de Emeril Vai saber, né Bom que esses negócios raros Provavelmente são caros Em algum momento a gente vai conseguir vender Vai ter civilização A gente vai interagir com outras pessoas Certeza Espero que seja Segure tab Mas eu não tô com tab Ah, ele Achou que eu tava no teclado por um segundo Certo Ah, chegou Uhul 69 Ah, nada como estar em casa A raça mana A raça mama A raça mama S36 Vamos consertar você Minha querida Ótimo E pra decolar RT LB Expulso Eu não tenho combustível Que beleza Vamos salvar E é isso galera Esse foi O primeiro O primeiro vídeo de gameplay Da nossa aventura Pelo No Man's Sky Um jogo incrível Muito bonito Com uma série de curiosidades Venham com a gente nessa aventura Descobrir o universo de No Man's Sky Vamos trocar dicas Informações E tudo que mais tiver de interessante Sobre o jogo Esse é o Acabou a Pilha Eu sou o Vitor Eu espero que vocês entrem no canal Então vocês Curtam Esse vídeo Compartilhem ele Deixem seus comentários Suas sugestões Para outros vídeos de gameplay Eu espero que vocês tenham gostado E vejam Vejo vocês na próxima Falou! Falou!